Bom, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Matheus Andrade, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês mais informações sobre Poliana Moça. Dessa vez sobre uma cena que foi gravada essa semana, na semana do Natal, Christmas Week. E é uma cena que deixou a gente, sabe? Você quer saber sobre que cena é essa, né? Você quer saber, não quer? Ah, mas você primeiro vai se inscrever nesse canal, deixar esse like, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Estamos chegando a 10 mil inscritos, me ajuda, por favor. Passa nos cards, veja os vídeos anteriores, passa no canal do Sol Schiffler e do OneGamer e me acompanha. Nessa segunda-feira, dia 20 de dezembro, Sofia Valverde, Igor Jansen, Thaís Melchior e Murilo César foram pra uma praia, né? Uma espécie de resort, filmar cenas para Poliana Moça. Gente, tipo, só os quatro. Só os quatro. Eu tô passada, chocada. Sabe? Quando eu ouvi aquilo ali, eu pensei, ah, vai mais gente, né? Mas até então, eu não sei, gente. Pode ter passado despercebido da minha cabeça, né? Da minha mente, mas até eu não sabia, Poliana, que é uma grande fonte de informação, só postou Igor Jansen, Murilo, Thaís e Sofia. Então, só foram os quatro, até onde a gente sabe. Alô, galera, muito boa noite. Pra contextualizar todos vocês, a gente tá aqui hoje, direto da praia. A gente não pode falar onde, né? Estamos gravando novela, gravando. Opa, opa, que espontâneo, que espontâneo. A gente sabe que Poliana é cheia de mistérios. Então, não sabemos a treta que vai desenvolver esse meio. Tá rolando agora aí as nossas teorias de que nesse passeio, com certeza vai tá rolando ali, né? Um clima mais forte entre Juliana e a gente surta, gente. Porque a gente vai receber muito mais Juliana do que a gente imagina, sabe? Na minha mente, o que eu pensei? Eu acredito que isso pode ser ideia da Luísa pra aproximar mais a Poliana do João nesse sentido, sabe? Assim, eu não sei, gente. A Luísa, porque a Luísa, ela é Juliana. A Luísa, ela é Juliana e ela vai descobrir isso muito mais forte nessa temporada, quando a Poliana estiver se envolvendo com o Eric também. Então, ela vai descobrir que ela é muito Juliana, que ela quer o João e a Poliana junto. E ela vai fazer de tudo. Lembrando que o que eu estou falando pra vocês aqui sobre o que vai acontecer nessas cenas é teoria. Não é verídico. Botem aqui embaixo a teoria de vocês também. Porque depois vai vir. Ah, mas vai acontecer isso e isso e isso. Tô teorizando. Livre, espontâneo, arbítrio pra eu teorizar o que eu quiser e vocês também. Ah, agora eu entendi! Então, eu acredito muito nessa hipótese. Até porque pode ser que role um beijinho aí também, né? Rolaram umas fotos aí, né? Umas postagens aí meio estranhas de sombra deles meio juntinhas. E a gente viu ali que vai ser uma cena animada, né? Num lugar bonito. Pode ser meio tensa também. E com certeza vai ser uma cena que vai durar alguns episódios. Porque foi uma cena muito extensa. Eles tiveram que ficar lá no local, né? Eles viajaram até esse lugar. Não sei onde é que é. Acredito que por São Paulo mesmo. Até porque eles não divulgam isso agora. Só quando a novela sai que eles jogam pra roda. Onde foi gravada aquela cena. Ai, gente. Eu só sei que eu tô muito ansioso pra essa cena. Mas agora, depois de vê-la, que vai acontecer... A novela, né? Tá com aquele esquema de... Estreia em fevereiro. Estreia em março. Estreia em abril. Tá uma balança que tá gangorra ainda, né? Eles querem jogar a novela no primeiro semestre. Já foi batido o martelo que é no primeiro semestre. E a Sofia respondeu uma fã, né? Nos comentários. Eu vi isso em alguns dos fã-clubes de Poliana. Eu vou achar a foto e eu vou dar os créditos aqui da pessoa. Que a Sofia confirmou que a novela só estreia depois do carnaval. Então, na minha cabeça, eu tenho muito março e abril mesmo. Eu não sei porquê, mas eu acredito que fevereiro não aconteça mesmo. Eu não vejo fevereiro como um mês bom pra estrear nada na televisão. Eu não sei. Sei lá. Acho que tá acontecendo muita coisa. Carnaval, isso, aquilo. E o povo tá viajando. Então, eu acho que, sei lá. Acho que março e abril ali é um mês bom pra estrear as coisas. Na minha cabeça, tá, gente? Mas antes disso tudo, eu quero trailer. Eu quero teaser. Eu quero foto. Ó, SBT, pode mandar. Manda pra mim. Manda, 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 manda. Ai, gente, vamos esperar aí pra ver o que vai acontecer, né? Nessa cena aí, dessa praia, desse resort aí. Eles, nesse momento atual, acredito que eles ainda estão lá filmando. Ainda não olhei story de ninguém. Tô gravando esse vídeo cedo. No dia seguinte que eles estavam gravando. Então, vamos esperar, né? Sair aí pra gente saber o que vai acontecer. E você se inscreve no canal, deixa o seu like, não esquece de ativar o sininho. E, meu anjo, muito obrigado por tudo, 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 tudo mesmo vocês assistirem até aqui. E, ó, um beijo pra vocês e até a próxima.